Melo escondendo seus apoiadores, check! Curiosamente, o nosso adversário tenta esconder alguns dos apoios que recebe. No primeiro turno, ele dizia dialogar com o governo Bolsonaro. Que eu dialogo sim com as pautas do governo Bolsonaro. Agora, já mudou o seu discurso e parece tentar se afastar. Bolsonaro não me apoia, mas acho que ele torce por mim. Outra coisa engraçada é que todos os apoios que Melo recebeu no segundo turno foram divulgados nas suas redes sociais. Menos um, o do Walter. Será que é por causa disso? Filhos jovens, negros, pessoas, vereadores, esses sem nenhuma tradição política, sem nenhuma experiência, sem nenhum trabalho. E o Mourão, hein? Para mim, no Brasil, não existe racismo. Melo, inclusive, perdeu uma ação na justiça que moveu contra a nossa propaganda. Afinal, nós apenas mostramos a verdade. Walter e Mourão são os seus apoiadores. Porto Alegre tem o direito de conhecer seus candidatos. Dia 29, vota 65.